A Sheila Carvalho, querida, maravilhosa, do El Chan, participou da Fazenda 6 e quando ela estava na Fazenda, houve todo um bafafá aqui fora de que o marido, Tony Salles, estaria traindo-a com outra mulher. A mulher em questão é a Simeone. Já aconteceu no passado, não foi? E ontem ela fala desse assunto e ela pede desculpa, ela pede perdão, ela fala que era um outro momento da vida dela e que hoje o Tony Salles continua casado com a Sheila Carvalho, aliás, ela é uma querida mesmo, a Sheila, e ela fala que, sabe, ela até fala isso, causei muita dor, sei disso, mas eu era uma outra mulher, amadureci e aproveito para pedir perdão. Ué, ok, isso é legal, né? Eu acho que sim.